Eu te conheci no pé saindo do chão, acelerou o meu coração Nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma Eu sou do nordeste, ele é do sul, prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate, a gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus, meu coração agradecer O medo me deixou de cara, a nossa primita é rara Nossa diferença é mara Quando eu te conheci no pé saindo do chão, acelerou o meu coração Nosso sorriso é a prova, que é tão bonita essa soma Eu sou do nordeste, ele é do sul, prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate, a gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus, meu coração agradecer Ah, o beijo me deixou de cara, a nossa primita é rara Nossa diferença é mara O beijo me deixou de cara, a nossa primita é rara Nossa diferença é mara Eu sou do nordeste, ele é do sul, prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate, a gente fica até mais tarde Nunca foi forte, sempre foi Deus, meu coração agradecer Ah, o beijo me deixou de cara, a nossa primita é rara Nossa diferença é mara O beijo me deixou de cara, a nossa primita é rara Nossa diferença é mara Minha, que eu somos todos os meus Minha, que eu nossa diplomata é rara Minha e o tom dapat Minha, que eu sou... Minha, que eu estou quase Minha, que eu tenho Ei, meu coração Minha, que eu tenho